Oi, eu sou a Gavs e esse é um vídeo super especial pro canal e pro meu coraçãozinho. Eu vou contar o que aconteceu durante essas duas últimas semanas do Blank7 no Brasil. Se é a sua primeira vez no canal, oi, tudo bom? Eu sou a Gavs, eu sou fã do Blank7, eu sou o Prism desde o debut deles. E né, como todos vocês que você provavelmente tá assistindo esse vídeo, o Blank7 meio que acabou com a minha vida, né? A gente ri de nervoso falando isso, porque o negócio é pesado, né? Mas tudo bem, vamos lá. E eu tive a oportunidade de ir na KX em julho, eu conheci eles em julho. Eu fui de imprensa e fã, porque eu fui na Fansign e assisti o show deles e gravei o vídeo deles. E eu já queria começar a minha interação na vida com o Blank7 com essa KX. Porque ok, fui lá, eles maravilhosos, na Fansign. Eu tô até planejando um vídeo de mais pra frente, de fim de ano, aí em dezembro, pra contar as minhas experiências com idols, tipo em Fansign e High Touch, que eu não contei no canal ainda. Então aguardem por isso, talvez eu fale um pouco dos meninos também lá. Só que, estava eu viva, né? Eu tinha até ficado sem celular uma época. Aí eu tava com o celular da minha mãe, o celular da minha mãe não pega muitos aplicativos, ele não aguenta, sabe? Mas ele tem o Instagram. Aí eu, ah, vou avisar todo mundo que eu estou viva, mas sem Instagram no momento. Aí eu tava descendo a minha feed, aí eu vejo um vídeo assim, tipo, Instagram Story, Instagram Story do Chinô. Aí eu parei pra ver. Aí eu percebo, ah, uma apresentação de E e tal, tá focado no tight, legal, né? Aí eu fiquei, eu tô reconhecendo esse ângulo, eu tô reconhecendo esse zoom da câmera. Eu, pera, não, não é possível, né? Não é possível ser. Aí eu abri o meu vlog da KX, que estava lindo lá no YouTube. O desgraçado tava assistindo o meu vídeo. Eu, gente, o Plan 7 assistiu o meu vídeo e eu tô muito zoada naquele vídeo. Eu fiquei, tipo, mano, o que que tá acontecendo? Alguém me ajuda, socorro! Aí eu descobri que os links tavam postando tudo no story, o meu vídeo do tight errando a coreografia. Eu vou deixar aqui o vlog da KX na descrição, se vocês quiserem ver. Porque eu fiquei, tipo, o que que tá acontecendo? Sério, eu fiquei, tipo, mano, o quê? O que? O Plan 7 é tão acessível, parece ser amiga deles. E eu vi eles tanto, eu vi eles no aeroporto, eu vi eles na KX. Eu tive fansign, eu sentei na segunda fileira da fansign, então eu tive muita interação com eles. Tipo, de fã mesmo, mandando abração e, tipo, zoando com eles e tudo mais. Eu quero muito contar disso, mas eu não vou contar nesse vídeo, senão o vídeo vai ficar gigantesco. Eu prometo que eu conto no vídeo de fim de ano. No fim, deu tudo certo. Tirando problemas emocionais e sofrência quando eles foram embora de saudade, né? Mas enfim. Aí os bonitos me confirmam de novo vindo pro Brasil. E a gente faz o quê? Perde o cu de novo, né? A gente perde o cu, porque a gente ama muito esses meninos. É muito louco, parece que eu sou miga deles. Eu não sou miga deles, gente. Não sei, não sei. Não dá pra explicar essa sensação. Enfim, eu quero explicar agora o que diabos aconteceu que eu gravei com o Plan 7. Nem eu estou entendendo até agora e eu tô fazendo isso muito com a mão, porque eu não sei. Eu não sei. Gente, eu juro que eu não sei. Eu entrei na KO, KO Entertainment, que vocês tanto acham que vai debutar grupo e não vai. Desculpa, gente. Mas enfim, a KO organiza vários eventos de K-pop e cultura coreana aqui em São Paulo. E eu quero trabalhar com eventos. Então eles abriram vagas e eu fui lá, tipo, mó feliz. E eu entrei, eu fui aceita na equipe. E que equipe maravilhosa, se vocês estão assistindo. Beijo pra todos. Amo vocês. Mas eu realmente, eu entrei na KO porque eu queria muito essa experiência com eventos. Que é o que eu quero fazer da minha vida. Eu não tô conseguindo nem falar. É o que eu quero fazer da minha vida. Eu quero trabalhar com eventos. E eu não tive muita experiência. Eu tive pequenas experiências só na faculdade, tipo, eventos menores, assim. E eu mandei lá pro KO. Ai, eu gosto muito de eventos. Eu curso turismo. Eu tenho um canal no YouTube, então eu me dou bem com câmera também. Eu sei editar vídeo. Bombril. Eu faço tudo. O que vocês precisarem, então aí é nóis. E é basicamente isso. E caso vocês não saibam, eu também danço. E eu coloquei isso lá. E o Driblet, eu entrei pro Driblet agora nesse meu termo pra participar do KDT. KDT, K-Pop Dance Tournament, caso vocês não saibam. A maior competição de covers do Brasil. E eu entrei especificamente pro Driblet pra participar do KDT. Porque elas estavam recrutando gente. Eu conheci a Brenda já, então deu tudo certo. E a gente ensaiou Black Widow. E a gente ia pro KDT. Já tava combinado isso. Aí, story 20 que o Entertainment me falam que Blank 7 vai ser jurado do KDT. Gente, eu queria muito ter gravado a minha reação quando eu li aquilo. Aí eu levantei já. Opa, pode ser a data de inscrição que a gente precisa ver lá. Até quando vai poder enviar o vídeo. Ok. Aí eu li. KDT, mais Blank 7. E eu fiquei, quê? Tipo, perdão? Estou lendo certo? Produção, confirma aqui, por favor, no meu ponto? Eu levantei da cama e eu fiquei sentada. Aí quando eu li Blank 7, eu caí da minha cama, literalmente. Aí eu mandei áudio pro Driblet. E eu tipo, gente, o Blank 7, o que tá acontecendo? Vai ser jurado do KDT, gente. Eu vou morrer. Como assim? Aí eu tipo, meu, gente, eu tava ensaiando hard. Agora eu vou mais hard ainda. Porque eu preciso rebolar minha bunda na frente do DL. Essas foram exatamente as palavras que eu falei. Teve todo aquele rolo. Aí selecionaram os grupos. Aí o Driblet não passou nessa seleção. E foi pra voto popular. Aí que o bicho pegou fogo, né? Porque, né? Nunca mais quero passar por isso na minha vida. Tá? Eu prometo aqui em vídeo. Era coisa de faminha. Que eu queria, eu precisava dançar na frente do Blank 7. Eu queria muito dançar na frente deles. Muito mesmo, mesmo, mesmo. Não tem como explicar em palavras. E no fim, a gente não passou. Foram esses assuntos que eu não ia falar aqui nesse vídeo, tá? Obrigada. E eu, a gente não passou na KZT. Ou seja, eu não dançaria na frente do Blank 7. Mas aí a gente fica... Não tem o que fazer agora. Tem que seguir em frente, né? Eu tava fazendo muita coisa já pra K.O. Entrem lá no canal da K.O. Tem muito vídeo comigo. Vão lá dar view nos vídeos. Se inscreve no canal da K.O. Ativa o sininho. Que sempre sai vídeo. E sai vídeo muito legal. Faz de reaction a K.O. News. A vídeo em eventos. Sério, tem muita coisa legal no canal da K.O. Então vão lá se inscrever. As reactions que não saem comigo aqui no canal vão estar lá no canal da K.O. Então se você não é inscrito lá, vai se inscrever agora. Minha reaction de Block B tá lá. Meu grupo Ultimate. Se é a primeira vez sua no meu canal, eu surto pro Block B. Porque é meu grupo Ultimate. E a reaction de lá tá muito legal. Tem muito vídeo lá mesmo. Vão lá se inscrever. E eu tava amando. Eu já tinha trabalhado no K.O. Funfest. Acho que só o K.O. Funfest que eu tinha participado de staff. E eu amei. Eu sabia que eu queria trabalhar com isso. E eu tava muito grata por toda a oportunidade de gravar. E minha vida tava uma loucura. Mas eu amo essa loucura. Porque eu tava fazendo vídeo pra dois canais. E trabalhando em evento. E estágio. E faculdade. E dançando. Eu não sei como eu faço isso. Não me perguntem. Mas eu tava fazendo tudo isso ao mesmo tempo. E a minha vida tava tipo louca. Só que esse negócio do K.D.T. Meio que me desacelerou. E eu fiquei muito mal. Fiquei muito mal. Muito mal mesmo. E o Jotten me chamou pessoalmente. Pra... Olha. Falou. Olha. Eu vou... A gente tem um tempinho com o Blank Seven. A gente queria gravar um vídeo deles. E eu queria que você representasse a K.O. Nesse vídeo. E eu fiquei tipo... Soft. Fiquei soft. Aí ele. Você tem tempo? Tipo. É dia 19. Na Ralei o Expo. Eu. Não. Vou checar aqui minha agenda. É claro que eu tenho tempo. Pelo amor de Deus. Que pergunta que me faz. Meu. Eu tava num estado de euforia. Quando eu ouvi aquele áudio. Eu tava tipo... Eu te amo. Jotten. Não. Mas sério. Eu fiquei muito grata. É muito louco. Porque... Eu acredito na minha cabeça. Ninguém me falou. Mas... Não sei se eu estiver errada. Alguém na K.O. Briga comigo no WhatsApp. Ou aqui embaixo nos comentários. Mas tipo... Eu acredito. O pouco tempo que eu tô na K.O. O que eu vejo. E o que eu sinto das pessoas. É que... Não me dariam essa oportunidade. Tipo. De mão beijada. Se não confiassem no meu trabalho. E essa foi a primeira vez. Que tipo... Reconheceram o que eu faço. E tipo... Falam que gostam do que eu faço. E eu fico muito feliz com isso. Porque eu não... Eu não tô acostumada a receber elogio. Eu não tô acostumada a receber... É... Comentários bons. Tipo. Eu não tenho retorno. Meu canal é super pequeno. E eu não tenho retorno nenhum. Só de poucas pessoas que comentam. Às vezes no meu vídeo. Então... Lembrem de comentar nos vídeos. Eu fico super feliz. Vocês entrando em contato comigo. Também pelo Twitter. Pelo Instagram. Eu fico super feliz. Quando vocês falam que vocês gostam dos meus vídeos. Porque eu não tinha esse reconhecimento. E tipo... Me chamarem pra uma oportunidade dessas. Mesmo sabendo que eu nunca tinha feito antes. É... 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 É tocante. Sabe? É... Parece que todo o trabalho duro. Que eu fiz mais de um ano no canal. E um pouco que eu fiz pela KO. É... Parece que confiam em mim. E isso me faz me sentir muito bem. Como profissional e como pessoa também. É estranho. Eu não sei o que eu tô sentindo, gente. Mas na real. Ele me falou isso e eu não tava acreditando. Eu tipo... Ok. Vai contar... Ele vai me mandar uma mensagem no meio da semana até lá. E falar que cancelou a entrevista. E não cancelou. Cheguei lá no dia 19. Eu não tinha contato pra ninguém. Eu não contei pra minha mãe. Eu não contei pra pessoa do trabalho. Que todo mundo sabe do trabalho. Que eu gosto do Blank 7. Que eu falava que os meninos estavam voltando. Eu não falei pra Carol. Que tinha gravado já vídeo com eles. Com a Luísa que ajudou a Carol. Eu não tinha falado pra ninguém. Ninguém. Porque eu estava com medo. De que se eu contasse pra alguém. Não ia acontecer. Eu sou o tipo de pessoa que acredita nessas coisas. Então eu falei. Eu vou calar a minha boca. Eu vou ficar aqui na minha. E não vou falar pra ninguém. Cheguei lá. Na Hallyu Expo. Eu fui né. Bonitinha. Que eu ia gravar vlog. Eu não estava de staff da KO no dia. E aí chegou um momento. Que eu tinha que botar a minha roupinha de KO Entertainment. A minha camisetinha. E ir ficar de stand by. Pra gravar com os meninos. Eu tipo não estava acreditando naquela hora. Vocês percebem pelo vlog. Que eu estou de boa. Porque eu não estava caindo a minha ficha. Sabe. Eu não. Tipo. O que? Que bom. Tipo. Que o Blank 7 está aqui. Mas tipo. Eu vi eles passando. E era tipo um Blank 7 pra mim. Era tipo um grupo que eu gostava muito. Passando. Só. Não. Eu não surtei. Eu estava meio vegetando. Eu acho. Acho que é essa palavra certa. Porque eu não estava acreditando. Eu não estava. Gravou eu. O Kodi. E a Mari. A Mari do High Hill. Amorzinha. Gente. Adorei aquela menina. Foi a primeira vez que eu conheci ela. E a primeira vez que eu conheci o Kodi também. Adorei os dois. Muito amorzinhos. Só que a gente estava sentado. Tipo. Fora do camarim deles. E eu estava quieta. E todo mundo vinha. Gabs. Você está bem? Porque todo mundo sabe que eu sou fã deles. Todo mundo que eu sabe que eu sou fã deles. E ficavam tipo. Gabs. Você está bem? Aí eu tipo. Tô gente. Eu estou bem. Eu só estou mais nervosa. Por causa da gravação. Mas eu estou bem. Eu não estou nervosa por causa deles. O que é verdade em parte. Mas eu estava tipo. Quieta. Ou eu falo muito. Ou eu fico extremamente quieta. Nesses dois casos. É porque eu estou muito nervosa. Aí ok. A gente entrou. E. Para mim não tinha caído a ficha ainda. Eles estavam ali na frente. Se arrumando. Arrumando as cadeiras. E eu não tinha caído a ficha ainda. Não sei como. E aí. A gente subiu. Tipo. Num palquinho. Para arrumar as cadeiras. E começou. Tipo. Olha. Olha. Olha só. Olha só. E. E. Cumprimentar eles. Mas. Tipo. Por. Eu acho. Aquela hora. Quando eu subi naquele palquinho. Que eu. Eu coloco um vídeo aqui. Curtinho. Para vocês verem. Que era tipo. Um palquinho. Dentro do camarim. E a gente colocou as cadeiras. Tipo. Enfileiradas. Mas. Por fora. Eu estava tipo. Olha só. Olha só. E sorrindo. Tipo. Oi. Tudo bom. Gente. Obrigada. Né. Mas por dentro. Eu estava tipo. Mano do céu. Como vocês são gatos. Pra caramba. Olha essas roupas. Rosa. Meu Deus do céu. Que seres humanos. Lindos. Meu Deus. Meus filhos. Na minha frente. Eu não estou acreditando nisso. Eles são muito lindos. Mas na real. Eu estava nervosa. Por causa da gravação. E da situação inteira. Em que eu me encontrava. Porque assim. Eles são pessoas normais. Eu amo eles como fã. E eu amo as músicas deles. E eles como pessoas. Eles são maravilhosos. Mas eu estava muito nervosa. Por causa da gravação. Eu acho que eu estava tão nervosa. Por causa da gravação. Que eu não fiquei nervosa. Porque era com eles. Todo mundo me perguntou isso. Se eu não fiquei nervosa. E eu não fiquei nervosa. Por causa do Blank Seven em si. E a produção. Falou que a gente tinha que fazer rápido. E. Porque eles tinham que sair. Eles precisavam jantar com a equipe. E descansar no hotel. Porque o dia seguinte. Tinha a Rallyu Expo de novo. E eu estava tipo. Mano. Eu preciso fazer isso certo. E eu preciso fazer isso em um take só. E eu preciso fazer muito rápido. Porque eu tinha que abrir o vídeo. Em nome da KO. Eu tinha que me apresentar. Apresentar o Kodi e a Mari. Apresentar o Blank Seven. E explicar o jogo inteiro. A gente fez. Aquele jogo. A gente ouve música em coreano. E eles tem que adivinhar. O que a gente está cantando. E eles tem que cantar música em português. E a gente tem que adivinhar que eles estavam cantando. E foi hilário. Muito difícil. Mas hilário. E eu tinha que explicar tudo isso. Tudo o jogo. Para a câmera. Para vocês entenderem o que diabos estava acontecendo. No momento eu não estava entendendo. Mas tudo bem. Aí juntou tudo isso. De eu estar muito nervosa com a produção do Blank Seven. Que estava tipo meio que apressando a gente. Que é entendível. Que eles têm muita coisa para fazer. Juntou isso com câmeras na minha frente. Com o Blank Seven inteiro me olhando. E a produção inteira olhando para mim. Que estava falando. Eu estava tipo... Foi muito nervoso. Eu não lembro muito bem do que eu falei na hora. Eu lembro que eu meio que esqueci de me apresentar. E o Duco falou. O Gabi você tem que se apresentar. E eu. Desculpa. Vou lá de novo. Vamos. Vamos embora. Mas tipo. Foi numa... Foi em situações assim. E foi minha primeira experiência desse tipo. Que... Eu vejo isso. Meu. Para ter um canal no YouTube. Para fazer o que a gente faz. A gente tem que gostar muito. Porque é muito trampo. É muito trampo de equipamento. E trampo de falar. E ficar bom. E você tem que fazer tudo certinho. Para dar um produto legal. Para vocês assistirem. E eu acho que... Naquele momento. Eu senti a importância e o profissionalismo. Que você tem que ter para gravar com um grupo de K-pop. Que é o nosso caso do K-pop. E o tubo de K-pop. E eu... Eu fico muitíssimo agradecida por essa oportunidade. Porque eu tipo... Senti na pele. O que é essa importância. E eu fico muito feliz que foi com eles. Porque... Eles se sentem muito bem um com o outro. E eles te deixam confortável por causa disso. É uma coisa muito louca. O ponto de vista de fã agora. Foi muito, muito legal ver como todos eles eram tão amigos. Eles são muito, muito próximos. E ver isso de pertinho foi tipo... Não tem preço. Sabe? Mas o profissionalismo que junta tudo isso. E você vê a equipe inteira coreana deles. Que está junto com eles na tour. E a equipe da StoryVent. Todos se divertindo até no meio do vídeo. Porque a gente estava deixando um pouco o ar mais leve. E aí todo mundo começou a se soltar. E tipo carregar. Não sei. Foi essa pressão de começar o vídeo. Acho que foi a camiseta da K.O. E a pressão da equipe inteira. Perceber o quanto eu tenho que ser profissional. E o quanto eu tenho que batalhar muito mais. Isso me deu um gás desgraçado. Para continuar fazendo o que eu faço aqui. Mesmo que eu cresça tipo muito pouco. E muito aos poucos. Eu cresço muito pouco. E demoro muito para crescer. Mas isso só me dá vontade de trabalhar mais. E trabalhar mais duro. Para eu ter se Deus quiser oportunidades mais assim. E eu queria muito fazer tipo uma entrevista algum dia. Com algum grupo de K-pop. Porque eu acho que eu me daria muito bem. Porque eu sinto que eu gosto de falar gente. Eu não gosto de falar muito pessoalmente. Mas eu gosto de falar aqui na frente da câmera. Eu me sinto bem. Eu me sinto livre. E se vocês me conhecerem pessoalmente. Vocês vão ver que eu sou assim. Surtada também. Mas eu tinha que ser profissional naquela hora. E eu sabia disso. E eu tentei o meu máximo. E tentei dar o meu melhor. E eu sei que eu não fui o melhor que eu podia ser. Todo mundo até falou que fui bem. Mas eu sempre vou me cobrar. Porque eu não fui bem o suficiente. E eu acho que isso é saudável. Tipo na vida de todo mundo. E eu sempre tenho essa neura dentro da minha cabeça. Que isso é uma coisa ruim. Mas na verdade não é. Que a gente tem que continuar assim. Melhorando sempre. Ficou muito sério esse vídeo do nada. Mas tudo bem. Gente. Pra variar eu falo demais. É que eu fico empolgada. Aí eu preciso contar tudo pra vocês. Aí eu tipo. Falo uma hora. Ficou com uma hora. Esse vídeo de experiência do Blank7. Não vai ter uma hora de vídeo no YouTube. Infelizmente. Mas eu vou cortar em duas partes. Porque esse já tá com 15 minutos. E tipo. Vamos com calma. Sabe? É que realmente muita coisa aconteceu. E eu fico empolgadaça. E quero contar tudo pra vocês. Então eu vou ter que dividir. Não me matem. Por favor. É só a coisa da emoção assim. Mas o outro vídeo. O próximo vai sair muito, muito em breve. Então aguardem por isso. Enquanto isso. Vai lá assistindo as duas partes do vlog. Do Hallyu Expo. Que eu vou deixar aqui na descrição. E você pode dar uma fuçadinha no canal também. Porque tem muito conteúdo legal. Deixa seu like aqui embaixo. Porque assim eu sei se vocês gostam de vídeos desse tipo. De mim surtando na frente da câmera. Né? Então. Não esqueçam de deixar seu like. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho pra você ser notificado. Quando eu postar essa segunda parte da minha experiência com o Blank7. Eu tô com muita saudade. É isso. Até a próxima. Tchau.